Na região nordeste mineira, os mais de 60 municípios dos vales do Mucuri e Jequitionha terão fiscalização das forças de segurança. A polícia alerta sobre os crimes eleitorais. O mais comum é o da boca de urna. A Polícia Civil vai trabalhar sem restrições no domingo das eleições em 60 municípios do nordeste mineiro. O 15º Departamento de Polícia Civil de Teoflotone atende 60 municípios do nordeste mineiro e para isso conta com quatro delegacias regionais e mais 13 delegacias sede de comarca. No dia da eleição, todas vão funcionar normalmente de 7 da manhã às 5 da tarde e ainda com equipes especiais a serviço exclusivamente da justiça eleitoral. A delegada Verônica diz que o crime de boca de urna é o mais comum no dia da eleição. Além de boca de urna, atritos verbais e ameaças também são típicos entre apoiadores ou simpatizantes de candidatos no dia da votação. Ameaças geradas pelo acirramento dos ânimos em razão do assunto eleitoral. Então, não propriamente de crimes eleitorais, mas há uma preocupação da polícia em razão dos ânimos exaltados que vêm se mostrando, uma preocupação com relação a isso. Após reunião em governador Valadares com o Tribunal Regional Eleitoral, ficou definido que a PM vai encaminhar ocorrências eleitorais ou não às delegacias de polícia civil, de acordo com a delegada Verônica. A Polícia Militar vai estar conduzindo todas as ocorrências atendidas pela Polícia Militar que configurem a prática de crime em tese vão ser apresentadas para a Polícia Civil. Todos os indivíduos envolvidos na prática de crime vão ser conduzidos para as delegacias de polícia. A policial pede às pessoas tolerância e respeito por conta dos ânimos acirrados no período da campanha. Eu acho que a recomendação principal que se faria no momento é calma, cautela. As brigas e as discussões, elas não vão mudar o resultado das urnas. A preocupação da polícia é manter a paz social, a segurança. E acho que essa preocupação tem que ser primeiro também do cidadão, com a sua própria integridade, de sua família. A polícia Militar vai estar conduzindo todas as ocorrências.